Estão indo para a capital, no expresso do Alê E uma mina fazendo mal, vaca-puda esperando o trem De repente vem o caldo invernal, vomitaram dos reis E uma mina fazendo mal, vem o caldo invernal, vomitaram dos reis E uma mina fazendo mal, vem o caldo invernal, vomitaram dos reis Dormir o caldo invernal, vomitaram dos reis Não se para o caldo, vomitaram dos reis E uns preços apaixonados, vomitaram dos reis Vomitaram dos reis Doce como um ano, capitão Perguntaram o que se tem O mundo passando Foi formidário 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 Formidário